Este programa foi feito especialmente para você que acorda todo dia para pegar no pesado. Para você que acredita em tecnologia. Para você que comprou ou está pensando em comprar os tratores de pequena e média potência mais modernos do mundo. Bem-vindo ao Dicas para Quem Produz. Aqui você vai ver na prática como tirar a melhor performance dos tratores e implementos LS. Está preparado? Então bora dar a partida, porque hoje vamos falar sobre motor. Com a ajuda do consultor Rogério Zanotto, vamos ver como obter maior velocidade e força de trabalho, reduzir o consumo de combustível e maximizar a vida útil dos componentes. O motor é todo o componente que transforma combustível em energia. No nosso caso, combustível utilizado é diesel. O motor nos fornece torque e potência. O torque é a capacidade que o motor me dá de tracionar. E a potência é a velocidade com que eu vou fazer esse trabalho. Esses dois conjuntos são muito importantes justamente para a gente fazer o que? A adequação correta do motor com o implemento a ser utilizado. Isso eu vou mostrar para vocês logo mais no campo. É, os tratores LS possuem robustez e tecnologia de sobra para puxar, levantar e tracionar máquinas e implementos nas mais diversas condições operacionais. Mas, se o trabalho ficar ainda mais pesado, não tem problema. Os tratores LS possuem turbinas de última geração que fazem o motor responder rapidamente à aceleração e oferecer um alto torque das rotações de trabalho. Dá só uma olhada. Falando de motor novamente, uma dica importante é a seguinte. Depois que a gente fez a adequação do implemento com o motor, isso na escolha da marcha, na hora de trabalhar, o ideal é que a gente trabalhe numa faixa média de duas mil rotações. Por quê? Nessa faixa, eu tenho um alto índice de potência, onde me dá desempenho. Eu também trabalho com o nível de torque elevado, onde eu tenho capacidade trativa, capacidade para puxar o implemento e também tenho a curva de consumo, que é mais baixa. Então, nesse ponto, nessa faixa de duas mil, eu tenho desempenho, baixo consumo e força necessária para trabalhar. Nosso programa sobre motor está chegando ao fim, mas reservamos algumas dicas importantes. Durante o amaciamento do motor, evite trabalhar em marcha lenta por longos períodos. Procure intercalar seu uso entre serviços leves e pesados. Nunca utilize o trator sem a válvula termostática. O motor poderá superaquecer e fundir. E se você tiver alguma dúvida, entre no nosso site. Contamos com uma equipe especializada para atender você. Até breve!